Nesse vídeo eu vou te ensinar como deixar a sua webcam ou câmera redonda no OBS Studio. É muito fácil e simples de você fazer isso. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e também deixa um comentário falando o que você achou do nosso vídeo. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Renato Amaral. Nesse canal a gente sempre vai trazer muito conteúdo para o seu crescimento aqui no YouTube e também nas demais redes sociais. Bom pessoal, vocês estão vendo aí que eu já tenho essa aqui minha que já está prontinha, está redondinha, que eu estou gravando esse tutorial. Mas então eu vou pegar uma nova fonte e vou deixar quadrada para você ver como funciona. É bem simples. Aqui na opção de fontes, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em mais. Isso aqui está lá na parte de baixo do OBS Studio, caso você já tenha o OBS baixado. Então você vem aqui na opção mais e você dá um clique em mais. E logo em seguida você vem na opção dispositivo de captura de vídeo. E você dá um clique também nessa opção dispositivo de captura de vídeo. Pode renomear também. Eu vou deixar aqui do jeito que está. Dispositivo de captura de vídeo 3, só para me identificar onde vai estar. E coloca OK. Como vocês viram, já apareceu essa opção aqui da webcam em formato quadrado, como estava anteriormente nos meus primeiros tutoriais, eu gravava tudo no quadrado. E é legal também você gravar no quadrado. Mas depois que eu descobri essa opção que você pode gravar no formato redondo, com a sua webcam no formato redondo, eu sempre gravo também com a opção do formato redondo. Então, como que a gente faz para deixar redondo aqui? Aqui você simplesmente vem na opção OK, clica, OK. E você vê agora que já tem essas opções aqui. Essa aqui, que nós vamos mudar agora. Você dá um clique no lado direito do mouse. E você procura a opção filtros. Depois que você achar a opção filtros, você clica nele também. Com o lado esquerdo do mouse, você dá um clique em filtros. E novamente apareceu aqui maior. E logo em seguida você vem aqui na parte de baixo e procura o sinal de mais, do lado esquerdo do computador. E dá um clique novamente. E depois você vai procurar máscara mistura da imagem. E você dá um clique novamente. E por fim você dá um clique em OK. Aqui vai estar a opção caminho. E é a imagem que vocês podem baixar no primeiro comentário fixado aí. E você pegar essa mesma imagem que eu uso nos meus tutoriais. Para ficar com a sua webcam redonda. Então eu vou lá agora. Explorar. E procura onde está no meu computador. Eu acho essa imagem. Clico nela. Clico em abrir. Você vê o que já apareceu aqui no meu PC. No formato redonda agora. A webcam já está no formato redonda. Porém tem dois tracinhos aqui. Tem um em cima e um embaixo. O que eu faço para me tirar esses tracinhos? Primeiro eu venho aqui. Coloco a opção fechar. Novamente eu venho aqui. Em cima da webcam. Clico na opção. Procuro a opção filtros. Clico nela. E você vê que os tracinhos continuam aqui. Para mim tirar esses traços. Eu venho aqui nessa opção de maisinhos. E venho agora em vez de máscara mistura da imagem. Eu venho recortar e preencher. Depois que eu venho recortar e preencher. Eu só dou um ok. E aqui onde está escrito topo. Eu coloco 60. E aqui onde está escrito baixo. Eu também coloco 60. Dessa forma já vai estar preenchido. Tanto em cima quanto embaixo. E eu fecho novamente. Como vocês viram. Eu já tenho essa webcam aqui agora. Que eu acabei de arrumar. E eu já posso usar ela. Inclusive eu posso usar ela por cima dessa. E eu posso tirar essa aqui também se eu quiser. Mas essa daqui. Foi a que eu acabei de arrumar. No formato redondo também. E pessoal. Espero muito ter ajudado a todos vocês. Se você gostou do nosso vídeo. Deixa um like. Se inscreva no nosso canal. Também fala o que você achou do nosso vídeo aí. Tá bom? Vai ajudar bastante o nosso canal. A ter engajamento aqui no YouTube. E fortalecer o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.